Boa tarde pra você, Deus abençoe. Nossa Senhora proteja você sempre, traga alegria, paz no seu coração e sobretudo a sua casa. Deus abençoe mesmo você. Eu vou convidar você, vem rezar comigo o Rosário da Vida agora, vem rezar o texto, você vai ver como você vai encontrar paz no seu coração pela reza do Santo Terço. A reza do Terço é sim uma oração muito, muito preciosa mesmo, muito preciosa, por isso reza comigo agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Gente, nós vamos rezar hoje contemplando os mistérios gloriosos e o primeiro mistério glorioso que nós contemplamos é a ressurreição de Jesus e eu vou rezar agora com a Maricélia Fonseca do Santos, Maricélia de São Paulo, Maricélia, boa tarde. Boa tarde, Padre. Ô, Maricélia, seja bem-vinda, muito obrigado de estar rezando com a gente aqui, viu, bem? Obrigada, é uma bênção. Ô, bem, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Ô, Padre, antes da minha intenção, eu queria que eu recebe uma bênção sua. Deus abençoe muito você, sua família, que todos sejam abençoados e Jesus derrame bênçãos e mais bênçãos na casa de vocês, viu, bem? Amém. Então, vamos rezar assim, ó, juntos, assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos para que nós tenhamos com vida. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maricélia, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, viu bem? Deus abençoe toda a sua família. No segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. E eu vou rezar agora esse segundo mistério com a Lúcia Maria, a sede manhãs, a Lúcia de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Lúcia, boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Padre Joabim. Tudo bem com você, Lúcia? Prazer falar com o Senhor, o Senhor abençoe. Olha, Deus abençoe, o prazer é meu, estou muito feliz, viu bem? Me conta aqui. Muito obrigada, Padre Joabim. Me conta para quem que nós vamos rezar, bem? E pelo Senhor também, que traz tantas graças, tantas casas aí com o seu rosário. Amém. Para Mateus, que sempre acorde muito bem a todos nós que pedimos oração. Amém, é verdade. Gostaria também de agradecer pela minha família, estamos todos aqui em casa reunidos, meus filhos, meu marido. Isso. Para rezarmos o rosário junto com o Senhor. Pelo meu neto, Joaquim, com 10 meses, que é uma graça, saudável, cheio de vida. E também, Padre Joarim, pelas pessoas que não rezam o texto. Isso mesmo. Que procuram rezar, porque o texto é o melhor coisa, fonte de vida. É verdade. De saúde e de felicidade. É isso mesmo. Entendeu? Eu sou a prova viva disso. Desde que comecei a rezar com o Senhor, a minha vida melhorou muito. E o texto faz isso mesmo na vida da gente, faz isso. Obrigado pelo testemunho, Lúcia. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Lúcia. Deus abençoe muito você, bem. Deus abençoe. Obrigado pelo seu carinho, viu? No terceiro mistério nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora que estava ali reunidos no cenário. E eu vou rezar com Joanete da Silva Machado. A Joanete é da... Não, é de São João da Barra, Rio de Janeiro. Olha, Joanete, boa tarde. Boa tarde, Tadeu Anê. Seja bem-vinda. Eu estou bem, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Me conta aqui, para quem que a gente vai rezar esse texto? Nós vamos rezar. O que eu estou falando, padre, agora é com a Maria Salicida, a filha dela. Ah, não é o Joanete, não? Isso, ela vai rezar também. Ah, tá, tá. Mas a gente, você vai falar as intenções para ela, né? Isso. Pode falar, Bem. A gente vai rezar pela recuperação da saúde dela, que ela está bem gripada também. Oh, isso mesmo. Pelo meu pai, seu Manuel. Isso. Pelo meu sogro, sua dona Rita e seu César. Isso. Pelo meu casamento com o Bruno. Isso. Pelo senhor, que é pessoa da Rede Vida. Muito obrigado, Bem. Vamos rezar então, olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom, é do princípio e agora sempre o sexo, sexo e amém. Obrigado, ó. A Joanete, obrigado por ter rezado com a gente. Barea Parecida, obrigado. E mais um aí rezou. Quem que foi que rezou junto aí? Tá, obrigado, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Olha aqui, ó, no quarto mistério nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora. Ah, e eu vou rezar com a Ana Maria Valdecioli Gomes. Ana Maria de Guarulhos, São Paulo. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Padre Maria. Tudo bem com você, Ana Maria? Com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Me conta, pra quem que a gente vai rezar esse terço? Pela minha saúde. Isso. Todos os meus e todos aqueles que saem vossa filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu vou nós cada dia, eu não saio, eu te perdoai as nossas senhas, assim como nós perdoamos, assim nos perdoamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus do céu, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus do céu, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus do céu, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus do céu, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus do céu, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus do céu, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Ana Maria, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua família, viu? Muita paz aí na sua casa, no seu coração, e no quinto mistério nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora Ela é rainha do céu e da terra, por isso ela vai ser coroada, e eu vou rezar com a Maria Augusta A Maria Augusta é de São Joaquim da Barra, em São Paulo, olha que interessante, a gente rezou com alguém de São João da Barra, no Rio de Janeiro Agora é São Joaquim da Barra, em São Paulo Ô Maria Augusta, boa tarde Oi, sua bênção, padre Maria Deus abençoe, você está boa, Maria Augusta Eu estou muito bem, muito bem, graças a Deus Então qual que é a intenção que a gente vai rezar? A minha intenção é agradecer a Deus pela saúde que eu tenho, e quero rezar por todos os meus familiares, e pelo nosso país Com certeza Que Nossa Senhora cubra com o seu manto o nosso país Amém, vamos rezar E por você também, que é uma graça de Deus estar conosco Muito obrigado E todos a rei de vida Muito obrigado Amém Vamos rezar, Senhoria Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Maria Augusta, muito obrigado, Deus abençoe Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salva, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de emenda e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Hoje é quarta-feira de cinza, hoje é pedido para os católicos fazerem jejum e abstinência de carne Jejum, não se come, somente você vai comer as principais refeições, né, diminuir bastante nas refeições Para a gente se solidarizar com o pobre que realmente passa por essa necessidade E também a abstinência de carne, ou seja, hoje nós não comemos carne, a não ser peixe Por causa do respeito que nós temos pelo sangue derramado de Jesus, tá bom? Então, hoje é um dia de oração, um dia mais de oração, de meditação E um dia da gente à missa receber as cinzas que serão nos impostas, tá bom? Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores Amém